Muitos falam sobre a gente, muito falamos sobre nós mesmos. O fato é que nesse palco, assim como nós, artistas, guerreiras e talentosas. Aqui não tem espaço para endeusamento, somos reais, com nossos erros e acertos, iguais a você. Esse ano, o chá faz 14 anos, e hoje comemora 20 anos de uma história que transformou muitas vidas, principalmente as nossas. Temos muito orgulho de tudo o que vivemos e aprendemos junto com vocês. Nossa arte, profissionalismo e amor estão aqui agora nesse palco, para comemorar com você. Como Alice atravessa o espelho, a única maneira de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Bem-vindos ao Chá Rouge! 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 Bem-vindos! Bem-vindos!